Um dos maiores ídolos da história de São Paulo, o Raí foi um grande meio campista sempre jogando perto da área. Na última sexta-feira, o executivo do futebol de São Paulo revelou que pensou em mudar drasticamente de posição para conseguir encerrar sua carreira por mais um ou dois anos. Sem a mesma condição física de antes, o Camisa 10 pensou em recuar para a defesa em 2000. A ideia do jogador era atuar como um líbero em um esquema com três zagueiros. Técnico, o Raí teria qualidade para sair jogando e precisaria cobrir uma faixa do campo menor. Quando eu estava terminando a carreira em 2000, vi que começou a ficar difícil fisicamente correr o campo todo. Aí eu pensei em jogar um ano ou dois como zagueiro. Pensei em até mudar de Raí para Raizão. Mas daí acabei não fazendo. Pensei em jogar como líbero ali na sobra com dois pitbulls do lado. Aí daria para jogar mais dois anos. Contou Raí em live no Instagram. A ideia, porém, não foi colocada em prática e Raí pendurou as chuteiras em 2000. O Camisa 10 se aposentou com 393 jogos pelo São Paulo, 128 gols e 9 títulos pelo São Paulo. Bruno Alves, zagueiro de São Paulo, recebeu malas para carregado em um desconhecido em um resort durante férias e foi seguido por seguranças em farmácias e supermercados quando usava gorro e moletom. Aos 29 anos, o zagueiro de São Paulo afirma sofrer menos com racismo atualmente, mas diz acreditar que toda a população tem relatos desse tipo. Em entrevista ao Gede Viritela, do Globo Esporte, ele detalhou alguns casos que viveu. Particularmente, eu sofri racismo. Em alguns lugares nos quais você vai, as pessoas te olham diferente. Aconteceu de estar com a minha família em um resort em férias e estava esperando o Henry para brincar com ele na porta desse resort. Daí chegou uma mulher e deu a mala para eu carregar e disse, meu quarto é esse. Aí eu falei, não moça, eu não trabalho aqui. E ela pediu desculpas. Então você vê algumas coisas que estão no subconsciente de algumas pessoas. Lógico que torcemos para isso mudar e tem que ser tomadas medidas para que isso não possa ocorrer. o fato de acontecer isso no mundo inteiro. Sofremos, mas hoje é menos. Acredito que toda a população tem algum relato que tenha sofrido racismo. Diz seu zagueiro. O zagueiro espera que a repercussão do caso George Floyd ajude de alguma maneira a conscientizar as pessoas a melhorar. Gosto muito de usar moletom, é mais confortável. Às vezes você coloca a touca e entra em uma farmácia ou supermercado. Pelo fato de você talvez ter a pele mais escura, o segurança já começa a te seguir. Daí eu tiro a touca, eles vêm e param. São coisas cotidianas do dia a dia. Então torcemos para que esse caso venha para mudar o pensamento e as atitudes no dia a dia. Só mudando as atitudes no dia a dia podemos construir um mundo melhor. Diz seu zagueiro. Pai de dois filhos, Bruno Alves, falou do receio de voltar aos treinamentos em meio à pandemia do coronavírus. É difícil porque tem muita dúvida sobre o vírus. Realmente, para algumas pessoas, pode ser que o manifesto é mais fraco. Às vezes pode ter contato com o vírus e só tem um resfriado. O problema é quando você passa para outra pessoa. Como esse vírus vai chegar no corpo de outra pessoa? A Helena fez seis meses. Começou a introdução alimentar. O Henry tem três anos e já pegou o HN1 faz três meses. É difícil, né? Como esse vírus vai chegar no corpo de uma criança e da minha esposa é um incógnita. Dá uma preocupação sim. E temos de prezar primeiramente pela saúde sempre. Finalizou. Mesmo adaptado a São Paulo, onde a titular absoluto e querido pelo torcedor Juan Fran pode deixar o time do Monumbi após o fim dessa temporada. Quando seu contrato com São Paulo acaba, seu destino seria o Atlético de Madrid, desta vez para ser dirigente do clube espanhol. A possibilidade foi publicada pelo jornal Marca, que recordou uma frase de Juan Fran em entrevista concedida pelo jogador ao veículo em novembro do ano passado. O lateral direito afirmou, eu quero ser diretor esportivo do Atlético, eu já sei quem quero que seja o meu treinador. De acordo com a publicação, Juan Fran mantém uma excelente relação com Miguel, Anjo Gil, Martim, céu e dono majoritário das ações do time espanhol. Ainda que o retorno do lateral direito ao clube no ano que vem não seja uma certeza, o jogador deve voltar a ser funcionário do time espanhol em um futuro próximo. O São Paulo ainda não deu indícios que estaria interessado na renovação de Juan Fran, que pode assinar um pré-contrato com qualquer time a partir deste segundo semestre. Desde que chegou ao São Paulo, o lateral direito já disputou 26 partidas e não marcou nenhum gol.